E aí, vidas e vidões, bem-vindos a uma vida voando e eu estou aonde, gente? Estou aqui em Minas Gerais, estou em Monticião, que é o portal de entrada pelo sul de Minas, essa terra maravilhosa, saí de São Paulo, é bem próximo de São Paulo, você tem vários acessos aqui até Monticião, você pode vir de carro, você pode vir de excursão, você pode vir de ônibus, vem fazer um passeio assim de um, dois, três, vários dias. Se liga nesse vídeo que vocês vão adorar e, já vou dar uma prévia, Monticião é muito conhecida como a capital nacional do tricô, né? Mas não é só tricô que tem aqui não, gente. Vamos lá? Se liga nesse vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Se inscreve, comenta, curte, compartilha, tem sempre alguém querendo uma dica de passeio legal bem próximo de São Paulo. Então, estou aqui eu em Monticião e ninguém melhor para falar a respeito de Monticião do que o nosso querido prefeito, não é isso? O Zé Pucáia, conhecido carinhosamente por todas as pessoas, não é? Monticião é a entrada do estado do sul de Minas, é o portal, né? É o portal da entrada dos paulistas, conhecido como o portal da entrada dos paulistas pelo sul de Minas. Aí tem gente que fala assim, nossa, gente, fica longe, fica perto, é muito fácil você vir a Monticião. Então, em São Paulo, nas proximidades, dá a deixa para vocês, mulherada. Todo mundo comenta a respeito do tricô, né? Que é a capital nacional do tricô. Mas Monticião não é só isso, gente. Apresentar para o pessoal sobre a cidade. Como você estava falando, André, Monticião, o acesso, muito perto, muito próximo de São Paulo, né? Você saindo do trânsito de São Paulo, que é um carro... Nossa Senhora, começa aquela estrada que é bela, né? Em menos de duas horas vocês vão estar em Monticião, quer pela Fernão Dias, quer pela Anhanguera, o Bandeirantes. Sim, 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 o acesso bem, bem fácil, bem prático. Aqui tem Alambique, tem excelentes pousadas, tem pontos turísticos para visitar, é uma culinária impressionante. Ah, eu só quero comprar? Ótimo, mas venha e passe mais tempo, né? Com certeza, né? Venha usufruir desse cuidado, desse carinho que recebem a gente aqui. É conhecida como, Monticião, conhecida como a capital nacional da moda em tricô, mas não é só o tricô, gente. E a porcelana, e a porcelana. A porcelana, a Monticião, pontos turísticos para ser visitado. Gente, é coisa. Olha, gente, vocês não vão perder tempo mesmo assistindo esse vídeo até o final, porque tem muita coisa para mostrar, né, velho? Com certeza. E aí, gente, ó, vamos para onde? Venha para Monticião, vocês vão adorar nosso canal. Com certeza. Zé, muito, muito obrigada. Muito, muito obrigada. E até breve, gente. Um abraço. Segue assistindo o vídeo que vocês vão amar. Um abraço, tchau, tchau, tchau. Obrigada. Um pouquinho dessa cidade linda para vocês verem aqui. Gente, olha o rodoviário que está mais curtido. Só um pouquinho da cidade para vocês verem como é incontrolável. Gente, em Monticião é assim. Você vai andando, vai encontrando loja, sobe ladeira, desce ladeira, você vai fazendo seus corres. Porque o comércio aqui realmente é muito, muito, muito grande. Então, assim, vem com um sapato confortável, uma roupinha confortável. Já falei do calor, né? E aqui a praça Perfeito Mario Ricato. Que foi o primeiro prefeito de Monticião. Está bem na frente da Basílica da Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Olha que trabalho lindo. Olha que demais. Essas esculturas. Parabéns, um braço. Que artista fez essas artes. Gente, aqui em Monticião faz um calor. Mais um calor que vocês não têm ideia. Então, checa a meteorologia. Porque pode ser que esteja frio ou que esteja bem. Gente, até prendi meu cabelo. Porque, né? Não dá para aguentar com o cabelão solto, não. Gente, olha que amor. Olha isso. O bebedor. Que demais. Então, vamos visitar agora o santuário da Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Olha que linda. Olha que linda. E eu adoro conhecer igrejas, santuários, basílicas. E aquilo seria diferente. Eu conheço a igreja de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa que tem na França, lá em Paris. Na Rue de Bac. E agora estou tendo o prazer e a honra de entrar no santuário de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa aqui em Monticião. E aí, gente? Eu saí aqui do santuário da Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. E bem aqui na frente, a gente tem esse ônibus, que é o receptivo turístico aqui da cidade. Olha que graça, né? Olha. Está vendo isso aqui? Vocês acham que é pintura? Não é pintura, gente. Isso aqui é tricô. Um tricô que levou 30 dias para eles fazerem. E aí, depois, as placas foram coladas nesse ônibus aqui. E aqui, o que acontece? Olha que amor. Olha que graça. Se você precisa de alguma coisa aqui, você tem o receptivo turístico bem na praça. Monticião sempre surpreendendo a gente de alguma forma. E vale a pena. Olha, quando eu cheguei aqui, eu até achei medo. Falei assim, é pintura, nada. Não. Tricô. E aí, quando você entra aqui no ônibus... Gente, como é graça. É super bonitinho. Como a gente está no período de Natal, né? Olha aqui. Quem é o motorista aqui do ônibus hoje? Papai Noel. Então, quando você entra aqui no receptivo turístico, que você vai ter uma amostra de todos os lugares. Tá vendo? Aqui na parte de cima. Todos os lugares que você pode visitar, do significado. O que tem Monticião, né? Gastronomia, fé, moda, porcelanas. E aqui no fundinho, olha. Olha que amor. Nessa parte aqui de trás, você tem um vídeo que fala um pouco a respeito da história da cidade e tudo mais. E vai ter também todos os produtos que são produzidos, ou aqui em Monticião, ou na região. É muito interessante aqui esse receptivo, que funciona ininterruptamente. De nove às cinco da tarde. E lógico que não poderia faltar, olha, um pouco das malhas. E temos a Casa das Massas, onde é feito o macarrão quadrado, que é excepcional. Bom, vidinhas e vidões. Eu tô aqui com a dona Lourdes, que faz o famoso, olha isso, macarrão quadrado. Que é bem conhecido aqui na região, né, dona Lourdes? Nossa senhora. Gente, é só uma palhinha pra vocês. É um macarrão que preparam de arranjo, né, essa dona Lourdes? Isso, exato. Fica na geladeira, depois vai passar no ovo, passa na farinha de rosca e fica essa beleza. Quantos anos nessa vida, dona Lourdes, foi esse macarrão? Ah, e esse macarrão pra casa, tudo eu já faço há mais de quarenta anos. Agora aqui pro comércio já há doze anos. Porque eu começo. Pensa se não sabe fazer o macarrão, né, gente? Vou levar ele. Mais fácil levar ele. Hum! É bom demais, né? É. Passa por mais quarenta anos. Agora vamos visitar a porcelana Monticião. Gente, vocês vão ter noção de dias vivantes. Como é incrível entrar nessa fábrica. Conforme a gente vai entrando, agora tem um forno. Esse forno, ele chega até mil e trezentos galos. O tanto de madeira, eu acho que é incalculável, né? Esse aqui, no caso, tá trabalhando já, tem funcionamento há vinte e sete horas. Mas eles podem, no caso, ficar funcionando até quarenta horas. E agora eu vou levar vocês pra dentro do forno comigo. Gente, prepara o coração e vamos lá entrar no forno. É enorme, né? Nossa Senhora! Pelo amor de Deus! Pensa num forno grande, meu povo. Gente, é incrível. Mas esse forno que eu mostrei pra vocês ali atrás, ele gira até quarenta horas. Ele, no caso, hoje, ele tá girando já aquecido com aquelas braseiras todas que vocês viram ali. Já tem vinte e sete horas. Quantas peças tem lá dentro, mais ou menos? Dezessete mil. Dezessete mil peças estão ali dentro daquele forno que eu acabei de mostrar. É coisa, viu, gente? E elas vão dentro dessas coisinhas aqui, né? Essas caixas. Dentro dessas caixas. Elas vão todas aqui dentro. Dentro do forno ali. Passada! E aí, às vezes, a gente se pergunta, né? Nossa, aquelas porcelanas tão lindas, né? Porque, às vezes, tem um preço tão diferenciado. E, às vezes, a gente fala assim, nossa, como funciona, né? Você vê o trabalho. O trabalho artesanal, braçal e o cuidado que tem, né? A parte delicada de compor cada peça dessa. Depois, a parte da pintura, né? A parte do forno. Gente, é muita, muita coisa. É realmente de vir aqui e você... Nossa, cabeça. Que é muito, muito lindo. Olha aqui as canecas. Olha que coisa mais linda. Aquelas canecas, ó. Que depois a gente fica enlouquecido. Esmaltadas e prontas para irem para o forno. Tá vendo como é diferente? E aí, depois, vidinhas, vidóis, olha as canecas aqui. Todas prontas. Olha. Não é linda demais? Amor, essa árvore com tricô. Olha isso, gente. Ainda tem aquela outra ali, de bolinhas. E voltamos à noite, na Praça Prefeito Mário Zucato. Olha a decoração de Natal, gente. Que coisa mais linda. Que coisa linda, minha gente. Meu povo, minha amiga. Oi, e é o seguinte, fica a dica para vocês, que no interior tem muita coisa legal. E a gente está aqui em Minas Gerais, na cidade de Moncião. Estão pertinho de São Paulo, né? 160 quilômetros, se você é da nossa capital. Se você é de Campinas, por exemplo, 90 quilômetros. Nossa, bem do lado. Então, é muito perto, é muito legal. Vem aproveitar, tem muita coisa linda aqui. Gente, venha! E vamos ao segundo dia, aqui em Moncião. E eu estou mostrando para vocês ali o Morro Pelado, onde você pode fazer salto de paraglider e parapente. E aí, depois que a gente pega uma estrada de terra, a gente chega aonde? A gente chega aqui, nesse mirante maravilhoso de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Estamos aqui no mirante da santa, da Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, que é a padroeira de Montcião. E tem a festa, que é dia 27 de novembro. Nossa, a gente pensa no lugar que dá uma paz. Olha, o milagre da chuva. E olha o dia que foi colocar a imagem aqui, quando colocou a imagem aqui. Olha, a primeira cristã é a Maria do Amor. Aqui. Nossa, que lindo. E aí, Vidinha, já que eu estou aqui no mirante, né? De Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, né? Com toda essa história, com tudo mais. Nada mais justo também, que eu faço o quê? Que eu bebo da água, da ponte da Nossa Senhora, né? Tirar o anel aqui, porque senão já viu, né? Nossa, fresquinha, gente. Isso que eu chamo uma água abençoada nessa cidade linda. Vamos na Lambique. Então, gente, vamos começar mostrando a produção de cana aqui do alambique. Aí aqui, ó, depois de cortada, ele vem todo para esse processo. Esse processo aqui, o que é? De extração do caldo, né? Isso. A gente começa pelo primeiro passo, é extrair no caldo da cana aqui. Aí ele desce para a caixa de fermentação. Sim. A gente vai conhecer. Aí a gente vai para o segundo passo, que é a fermentação, né? E a gente extrai o caldo lá. E aí a gente vem para essas caixas, né? De fermentação. E na sequência, ela é fermentada por 24 horas. Na sequência, ela vem para o alambique. Vem para o alambique, gente. E é o alambique... Que coisa mais linda esse alambique aqui, olha. É o alambique, né? Aham. E a gente põe fogo, como você está vendo na fornalha. Sim. E aí, após duas horas, ele começa a ferver e começa a subir o vapor. Aham. E chega naquela água, ela tem uma serpentina. Serpentina que começa a condensar o líquido. E aí a gente começa aqui, ter a destilação da cachaça que vocês estão vendo, paraíso de Minas, né? Então, gente, lembra que eu falei que Monte Ceau tem muita coisa? Estou aqui com o Antônio, no alambique da cidade, né, Antônio? Muito obrigada por receber e mostrar todo esse processo, né, que você faz aqui. Quanto tempo você trabalha com a cachaça artesanal? Então, a gente tem um histórico de 35 anos, que a gente produzia com o meu cunhado lá na Bahia, né? E há sete meses a gente inaugurou a cachaça Paraíso de Minas. É uma cachaça nova, de mercado. Gente, mais graça. Depois eu vou provar. E a gente está aqui para poder representá-lo, né? Cachaça Paraíso de Minas. Há sete meses está no mercado e estamos produzindo uma cachaça de excelente qualidade. Olha, gente, daqui a pouco eu vou provar a cachaçinha e posso falar para vocês. Como vocês sabem, eu gosto de uma cachaça, eu gosto de uma pimenta, eu gosto de boa comida, bons passeios. E eu sempre, né, gosto de falar com as pessoas que moram no local e fazem um trabalho tão bonito e tem tanto para agregar e dividir com a gente. Então, bora lá experimentar, Antônio? Vamos sim. Olha a beleza dessa cachaça, meu povo. Olha. Essa madeira é o sassafraz? Isso, a gente põe para curtir essa madeira, né? Dentro do tonel? Isso, dentro do tonel. É o chamado sassafraz. Que nos dá essa coloração e esse paladar. Tidinhas e vidões? Tidinhas e vidões. Estou aqui com a minha amiga Selminha, favores da Tita. Segue lá, gente. Você quer comida boa, coisa boa, dica boa, é com a gente mesmo. E agora cachaça boa, hein, amiga? Agora cachaça boa, amiga. Tchim, tchim. Sucesso sempre para a gente ir. Bora provar. Meu, pensa no trem bom. Leve, gente. Leve. Leve. Não tem aquela, não é aquele rascante, não é nada, né? Desce leve. É até perigoso do jeito que desce leve, né, amiga? Muito bom. Nossa, gente, olha. Pensa num trem bom. Aprovadíssima. Aprovadíssima. E o alambique, gente, está aqui na região da Cachoeira do Coqueral. Então é assim, você passa o mirante, tem cachoeira, tem alambique, tem essa paisagem linda aqui em Monte Ceão. Eu não falei para vocês que Monte Ceão é muito mais do que compras. E agora partiu visitar a Cachoeira. Olha o barulhinho. Gente, bora andar no matinho, aqui no meio da mata, aqui, e a gente vai procurar a Cachoeira. Olha a beleza desse lugar, gente. A água está assim porque é da época de chuvas, né? Mas olha, que espetáculo. E agora eu estou aqui na Cachoeira do Coqueral. Gente, olha essa queda lá atrás, ó. É a coisa mais linda. Agora a água está turva, sempre foi a do período de chuvas. Mas depois ela fica cristalina. Diz que as piscinas que formam lá embaixo, que eu vou mostrar para vocês, é de uma beleza sem fim. O Antônio é do Alambique, né, Antônio? Mas o Antônio está fazendo o papel de guia aqui também, viu? O caminho aqui, gente, é assim mesmo, ó. Vamos que vamos. Bacana, ó, gente. O lugar de lixo é no lixo, hein? Lembrando disso, que é muito, muito, muito importante. Gente, olha isso. Olha isso. E a beleza dessa queda, gente. Gente, olha isso. Olha isso. Olha isso. E é isso aí, VDAS e V2. Eu encerro aqui esse meu passeio por Monte Sião. Vou voltar, com certeza. Mas eu tentei mostrar para vocês um pouco de tanta coisa linda que tem essa região. Eu queria finalizar o meu vídeo lá na Cachoeira, né? Mas não vai dar por causa, vocês viram, né? O barulho da água. Gente, é demais. Então, vamos pegar um tempo. Vamos visitar as cidades lindas que nós temos próximo. Ou até mesmo um pouquinho distante da gente, mas que valem muito a pena. E não só achar que determinadas cidades, elas têm um tipo de turismo específico. Tem tudo para turismo, para turista. Venha explorar. Vamos desbravar, conhecer. Pegar um tempinho e falar assim, ah, o que eu posso fazer próximo a São Paulo? O que eu posso fazer em Minas Gerais? Gente, é um povo acolhedor, uma terra maravilhosa, com turismo para todos os gostos e bolso. Venha, venha visitar Monte Sião. E Monte Sião, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela acolhida. E está aqui, promessa feita. Volto a Monte Sião, porque eu tenho muito mais para mostrar desse lugar maravilhoso. Beijo, gente. Se inscreve, curte, comenta, que logo, logo eu estou respondendo. E logo, logo tem mais vídeo.